Olá amigos e amigas do canal Rodrigo Zilio Hoje nós vamos fazer uma receita mais suave, mais leve, mais saudável Hoje nós vamos fazer uma batata doce assada ao forno Tá bom? O que você vai precisar? Nós temos aqui uma batata doce Tá vendo aqui? A gente só deu uma ralada nela A gente deu uma limpadinha Não limpou muito não, não tem necessidade Tá vendo? Raladinha aqui Nós vamos colocar azeite Azeite a gosto Sal Uma colher rasa de sal Orégano a gosto E uma colher de chá de pimenta calabresa Tá bom? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar em rodelas Mais ou menos um dedo Tá? Ó Conforme eu estou fazendo aqui, ó Mais ou menos um dedo Ó, vai ficar assim, ó Tá vendo? Grossura de mais ou menos um dedo E eu esqueci, pessoal Se você não é inscrito no canal Peço que vocês possam estar se inscrevendo Ative o sininho Para que possa estar recebendo os nossos próximos vídeos E me siga nas redes sociais Facebook e Instagram Que estará na descrição desse vídeo Tá bom? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos jogar um azeite por cima Dá uma boa lambuzadinha de azeite Vamos colocar o sal Vamos colocar o sal O orégano E a pimenta calabresa Agora nós vamos estar mexendo Você mexe para dar uma misturada Conforme eu estou fazendo aqui Ó, depois que vocês mexeram bem Vai ficar assim, tá vendo? E lembrando que é a gosto Tudo a gosto aqui Tá bom? Aí agora o que vocês vão fazer Vocês vão untar uma assadeira Novamente com azeite Vamos colocar azeite numa assadeira E aí vocês vão estar colocando A batata Tá vendo? Conforme eu estou colocando aqui Depois gente, de fazer isso Nós vamos colocar no forno Forno médio Fogo médio E vamos deixar aí uns 30, 40 minutos Daqui a pouco a gente volta Tá bom? Tá aí gente Nossa deliciosa batata assada No forno, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo Peço que se inscrevam no canal Curtam e compartilhem Com seus amigos E suas redes sociais E vocês vão se inscrevam no canal 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 E vocês vão se inscrevam no canal